Bem amigos youtubers, vamos de volta com o campeonato Tribalas 6, especial aniversário do Revoredos, sem Revoredos e vamos seguir para a terceira fase da Luzed, a última partida dessa fase, que consiste em Rock contra Ultimate e vamos ver o que vai dar agora, Shake agora, topo de Barfit para Shake, e o Ultimate segue volando o Luzed Lamento informá-los que o Miguel, que é o Ultimate, ele tem trauma de Shake Vamos ver se ele vai superar esse trauma, vamos ver se ele supera esse trauma ai Se ele superar é porque o cara ainda não é tão bom assim Vamos acompanhar a partida ai, com calma ai, com esse setame ai que ta bem interessante Partida, é, ou, o Ultimate, ele segue enrolando essa possibilidade da Shake E, é, sequência de férias ali, que errou aqui todos, mais um férias errado, mais um férias pego, mais um férias, um férias, um férias, um dash attack Que é, vamos ver se não entendo, o Ultimate vai ficar sem soltar o UPB O Robin soltou e lançou o Ultimate de volta O Ultimate de volta, não tirei o P10 Nossa, velho É O Robin é um nerf, um nerf, quem faz isso, só o Ultimate faz o nerf Mas funcionou, é bom, é bom É raro, é tipo, é um tipo raro Agora tem um F3 ali, mas não roubo esse sentido É uma espécie tipo raro, tá fazendo esse, esse debate Eu ia pegando o Ultimate Nossa, mas conseguiu um rapo em nerf ali, foi estranho isso E pegou Eita Nossa, mais uma Nenhuma realidade, eu tento ouvir aquele, eu vi aquele, o Ultimate pegando Eu senti, eu senti uma, eu senti a morte chegando O Ultimate, o que você vai fazer ai? O que que ele fez? O que que ele fez? Eu não vi, eu não vi que ele fez Nós chamamos de, a cabeçada de Vimon Mas como você matou ele? Eu não vi que você atar Ele usou a cabeçada de Vimon Morte rápida, com apenas, meu Deus, será que vai ter outra expansão hoje? Ai É, esse DownsNash É o Capiroto Capirotíssimo Agora que foi buffado também Foi? Foi Não sabia dessa Agora mata mais cedo É? Que isso? Ele ta com cooldown mais rápido Não 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 É Vamos ver aqui que a gente vai apontar Será que vai pintar um truque, ó Será que vai ser mais uma kill que o Viminzico que ele fez? mas ainda não ta aqui o percent, quem ta aqui o percent é o Shakespeare é porque os impactos e eles são bem mortinhos ohhh olha o perigo, ele é imprevisível nossa é apenas questão de tempo para chegar aquele dimension do outro aquele upd desrespeitoso e isso é breakdance agora? é, não d breakdance batela de dança achei que ta virando ai vitória gentilmente 1 a 0 por cima do Roth se ele vencer esse torneio será que ele vai superar esse trauma? não percam no próximo torneio não no próximo não, vai ser nesse esse ah ta é porque ele tava falando no próximo torneio quando ele for lutar contra a Sidangu Shakespeare será que vai puxar mais alguém aí algum bem surpresa ou ele vai manter a Shakespeare ele é muito aleatório pra assombrar e negar com seus traumas ele continuou de novo eu achei que iria mudar de personagem ele é um o Rock ele é um um cara muito aleatório em seus em seus mains ele é muito aleatório em seus mains muito aleatório tem Klaus tem Fox tem Capitão Falcons tem Diddy Kong tinha o Reebs também tinha Mega Man ele sabe o que é de Mega Man mas no torneio principal ele joga com quem? com qualquer um nossa pena que ele não joga com o Tulink Tony João como é que eles lideraram essa fase aí? é eu não sei mas enfim jogo que segue né jogo que se inicia ele é um ultimate contra o Rock terceira fase da Luz vantagem para o Miguel né jogou de 1 a 0 errei voltou? que isso? será que ele usou a técnica do floco? a técnica do floco ou do floco? é floco? é floco? que isso cara floquinho floquinho bom Miguel na vantagem é ultimate na vantagem falando em floca eu tenho a vontade de não saber de flocas assim o que ele falar o que ele falar é o que ele falar é um negócio dele ai meu Deus o ultimate ia subir para a árvore mas esqueceu que não pode subir na árvore se não o Kleber vai lá e derruba a árvore agora eu nem dei agora que eu me toquei agora que eu me toquei eles escolheram essa fase por causa de umbra da poeira pra derrubar a árvore pra derrubar a poeira o que é isso? mas um o que? outro outro upb outro upb no alto no chão aaaaaaah caraca como é que pode isso cara? como é que pode isso? ah os upbays do Luigi é muito aleatório a gente não sabe se vai sair um critico ou vai é não ta nada garantido ainda é melhor o ultimate ficar ligado que ele pode virar o jogo olha ele tem que fazer esses baitzinhos ai tentar baitar a árvore e pegar no todo lugar ele me lembra que ele não consegue jogar igual o curto ah não conheço direito daquele jogo é Ah! Tomou o Smash ali e já mata Mas já tava na possibilidade de morrer mesmo É Ah! Deu molinha agora Agora foi mal Ainda bem que o Rock tava ligado Não é Não acredito que ele tomou essa O ultimate Tudo bem então Bom, larga a vantagem ainda Do ultimate mesmo assim Deve parecer Sai nem pum Errar o humano mesmo Vamos ver O Rock tá se aproximando Tá buscando Não tá deixando o Miguel descer Eu juro O Miguel descendente O que é isso meu Do it Do it Olha o Rock tá chegando Os pouquinhos Olha lá Opa! Levantou Ele não tá deixando ele descer Devagar e sempre Pode derrubar essa Shake Olha essa Shake E outro não E outro não E outro não E outro mata hein Olha o ultimate chegando Olha o ultimate chegando dos jogos Porque movimento falso Chega rolando Chega rolando Um pé Um pé Um pé Acertou o pé Acabou o jogo Acertar até o mindinho da Shake Já acaba com o jogo A luta agora só tá na base da esquiva A luta agora só tá na base da esquiva A gente tá buscando qualquer ataque de mech Pra acertar essa Shake Qualquer abertura acaba o jogo Você sabe que qualquer lag Acaba o jogo Um frame no segundo É vitória por um tida Não é tida não É Ah meu Deus Olha o smash aí Olha a hora da virada O Spike Aquele smash build É porra Ultimate Elimina a Rock Um UAA O O Kopf O que é esse? O que é isso? O ai Ele O que é isso? Encara desce Olha a situação OAmerican Eu não encontrei C empathize se eu fosse se eu fosse ele cara acho que eu desistiria não gastaria dinheiro pra manhã obrigado a todos fiquem com o senhor botão